Parem! Parem, seus ladrões de copo de refresco, vocês têm... O meu nome é Júlia. Só ela poderia inventar essa história. Eu vou ter que contar uma mentirinha pra conseguir um emprego. Então decide se disfarçar de Júlio. Mas adivinha o que acontece quando Júlia, disfarçada de Júlio, conhece Alberto. Muito legal ter um amigo que nem você, viu moleque? Alberto se torna o grande amigo de Júlio. Tô apaixonado pela Júlia, moleque. E o grande amor de Júlia. Você sabia que eu tenho um amigo bem legal que se chama Júlio? Vocês se parecem, sabia? Vai começar uma divertida história. Vem aí, Pequena Travessa. A nova novela produzida pelo SBT. Eu sou muito bom nisso, mas um pouquinho de... Frita, Júlia, Frita, Júlia, Frita, Júlia. Cinema em casa, semana da criança. Vamos, peça! Aperta em os cintos, a excursão vai começar. Vamos, vamos, vamos. Pare! E pra garantir a diversão, o motorista é nada mais, nada menos que Richard Pyle. Vai devagar! Rompendo correntes. Quer saber o destino dessa grande aventura? Então embarque nessa. Hoje, após um maluco no pedaço, no cinema em casa. Semana da criança. O que é o que é? Cuida dos cabelos e da pele. Tem fórmulas suaves e perfumes deliciosos. Tem extratos naturais de ervas. Ah, tem também o Snoopy. Você acertou! Linha infantil da Avena Snoopy. Naturalmente suave, essencialmente divertida. Hoje, tem mais emoção. Vanessa está levando uma vida infernal. Eu já sei como separar aquele miserável da minha filha. E Sandra é capaz de tudo. Eu vou seduzir o Mário. Fazer aquele canalha se apaixonar por mim. Ele cairá nessa armadilha? Eu vou tirar o marido da minha própria filha. E Oli é pega de surpresa. O Gil! Ele tá vivo! Marisol, últimas semanas. Hoje, oito da noite. O Scooby e sua turma voltaram com o caço. Sem nenhuma pista. Pesta! Scooby-Doo! Scooby-Doo. Só nos cinemas. É, o serviço militar tá chamando. Eu já me alistei no início do ano. Olha só o certificado. Tudo certo. Já conhece a família, né? Todo mundo dando força. Agora é a seleção. Você que já se alistou, verifique no verso do seu certificado, a data e o local. E apresente-se para a seleção na marinha, no exército ou na aeronáutica. Dois super presentes para as crianças de todas as idades. Ele é único. Ele é fabuloso. Dumbo. Em seguida, uma divertida viagem ao Brasil. Você gosta de samba? Gosta! Você já foi à Bahia? Com Pato Donald e Zé Carioca. Voando! Voando! Hoje, dez da noite, sessão dupla Disney, no Cine Espetacular. Mas você ganhou um ponto! Ó, já tá bom, vai. Já tá pra quem tá com 295. Foi proporcionar o meu mico. Foi, foi. Um pontinho tá ótimo. Bom, já foi então. Já foi o momento IFA. 296 a 255. A prova aqui, vocês já sabem. Vale 50 pontos pra caracterização e 50 pontos depois pra interpretação de todos. Dá uma volta. Não precisa fazer voltinha, não. Vai no aumentativo da parada. Vai lá. Dá um voltão. Aí. Beleza. Agora, Tonhão, Vanessa, dá uma volta aí, rapaz. Olha aí. Maneira parada. Qual é? Muito bom. Derrolou até uma coisa assim, ó. Um caçadinho, uma coisa. Pois é, então. Pois é. Qual é? Agora é o seguinte. Quem que vocês acham que tá melhor caracterizado? Não é interpretação ainda. Caracterização. Quem que vocês acham que ficou melhor de caracterização? Aplausos pra Vanessa. Pro Thiago. Pô, mas o Fiburano nem mistério, galera. Será que ele ficou melhor de caracterização? Acho que sim, né? Ele botou um batonzinho e tal. Esse batonzinho arrasou. Arrasou. 50 pontos pra ele, então. Sim. Sim, muito bem. Muito bem. Hey, Thiago. O que você quer que a sua suja de tabanesa faça? Tipo... Tchau. 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 Obrigado.